Olá pessoal, eu sou Fabiano Costa da Escola Confraria Floripa Bonsai. Hoje eu vim falar com vocês sobre a triangulação das plantas no bonsai. Por que elas são triangulares? Na natureza, como a gente quer imitar uma árvore na natureza, embora idealizada pelo homem, a árvore acaba tendo os galhos inferiores longe do seu centro de gravidade porque o sol vai passar por cima ou pela frente, dependendo da estação que vai ter. Mas vamos fazer de conta que o sol está passando no meio dia exatamente em cima da planta. Então os galhos de cima, quanto mais novos os grotos vão nascendo, eles vão fazendo sombra para os de baixo e os de baixo acabam se abrindo e acabam indo mais longe desse centro de gravidade da planta, do tronco da planta. Muitas vezes com as intempéries e com o tipo de solo e várias outras coisas que não vale a pena listar, essa triangulação acaba ficando sempre uma coisa diferente da outra. As árvores nunca são iguais. Se vocês pegarem as árvores tipo uma floresta de pinheiro, são praticamente todas parecidas, porque as condições dela são praticamente a mesma. Por isso que quando a gente faz na questão do bosque, um bosque no bonsai, a gente usa todas do mesmo estilo e assim por diante. Certo? Então eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos em alguns estilos só para mostrar o que a gente sempre usa a triangulação na copa. Eu gosto muito de usar sempre o triângulo escaleno, que o escaleno é o quê? São três lados diferentes. Sempre quanto mais diferente, eu acho que fica mais legal. Uma parte de baixo mais alta, outra mais baixinha. Às vezes até sai, lógico, dando harmonia na planta. Então, vocês estão vendo aqui que todos os estilos, começando aqui embaixo pelo budjindi, então depois a gente vai mostrar algumas plantas também, está vendo? Muitas vezes até os patamares do bonsai, todos eles têm uma triangulação também. E a planta inteira tem. Está vendo aqui como é que faz? Ikadabushi, está vendo? O Kabudashi, todas elas, inclusive também a floresta, o bosquezinho, não interessa o estilo, todos eles têm uma triangulação. Certo? Aí agora, tipo o Rokidashi, que é o estilo vassourinha, geralmente esse daqui praticamente faz o triângulo exósceles com dois lados iguais, mas eu sempre tento escapar. O que acontece é que muitas vezes as plantas pedem isso daí, principalmente quando são muito pequenininhas. Dá para fazer, né? Olhando aqui algumas plantas que eu tenho aqui da coleção, o que acontece? Essa daqui é uma selicinha jovem, selicinha chinesa, está vendo? Ela é semicascata, mas ela tem uma triangulação já. Já está praticamente feita a copinha dela, certo? Esse daqui é um buchinho bem velhinho já que eu tenho, também chama no estilo Bujindi Oliterati. Estão vendo bem a triangulação dele? Está vendo como a parte de baixo já desce em relação à outra parte, que seria a base do triângulo? Então ele faz o triângulo totalmente escaleno. Então eu vou mostrar outras aqui. Aqui no caso eu tenho uma seriça também, cabudácea, está vendo aqui? Esse galho do lado de cá, ele está meio pendente agora, porque está bem tirado da chuva, então os galhinhos estão meio frouxos. Mas olha só, como ela faz uma triangulação geral na planta, eu tenho aqui uma duranta, está vendo a triangulação dela? E olha aqui, esse aqui é um manê de seriça também, essa é a sericinha dobrada, vou dar uma virada nela. Essa aqui foi uma planta que eu não tive muito como tirar o triângulo equilátero, por isso que eu até quis mostrar. Por ela ser pequenininha, eu até posso fazer uma copinha menor, mas como ela é uma florífera, eu gosto de deixar, porque faz um buquê de rosas, de flores, de seriça no caso de cima, e eu acho muito bonitinho. Então é questão do gosto, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora aqui algumas maiores, que estão aqui na rua, que eu não consegui trazer para cá. Então, eu tenho várias outras que são de coletas, plantas até de dois metros bonsai. Então eu tenho aqui algumas outras, essa daqui é uma caliandra, que é um pré-bonsai ainda, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Está vendo como faz a triangulação também? Não interessa o estilo, gente. A triangulação é necessária. A não ser, logicamente, que a gente for fazer um estilo tipo africano, flat-top, que são com a triangulação invertida. Não é o nosso caso, estou falando o que a gente faz no Brasil. Está vendo aqui? Essa daqui é uma planta maior, essa aqui é uma pitangueira. Mas está vendo? Ela tem dois troncos, mais subtroncos. Ali ela tem um tronco, na verdade, essa daqui, e vários subtroncos na parte superior. E também é triangulada. Está vendo? Então o papo hoje era triangulação. Vamos dar um legal nesse vídeo, curtir a nossa página, e pode também fazer a inscrição no nosso canal, porque é feito para vocês. Está bom, gente? Até mais. Aproveite. Isso vale bastante. Está bom, está bom. E aí Amém.